Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Na verdade foi um furto tentado, onde não tinha, não teve a materialidade, suficiente para ser feito flagrante e como esse crime é um crime de baixo potencial ofensivo, é feito o registro, as partes são vidas e é feita a liberação. Posterior ele é convidado a comparecer às audiências e fica de responsabilidade do serviço judiciário. Lembrando, você estava fazendo uma ronda normal, você estava simplesmente passando quando viram o que aconteceu. É, o nosso serviço ele é completamente itinerante e fomos solicitados por uma parte que havia o fato sendo acontecido no meio da praça. Logramos o êxito e alcançamos o meliante e graças a Deus está sendo apresentado aí junto com a vítima e entregue às autoridades competentes. Ele chegou a tentar fugir então? Sim, sim, ele tentou fugir, inclusive estamos um pouco querentes devido ao nosso material, mas faz parte da nossa rotina e graças a Deus logramos o êxito na prisão do mesmo. Então tá aí, a força gaúcha que hoje veio para a TAPS, como o tenente falou, ela é itinerante. Teve esse caso aí e ele vai ser agora posteriormente liberado. Provavelmente a nossa função da polícia ostensiva, nossa parte de ostensividade já foi cumprida. E a segunda parte é com o judiciário a cargo da polícia segunda. Música Música